Pode chegar e não parar Bom dia sábado Não, dá pra ser mais... Bom dia sábado! Pulou da cadeira, né Linducha? Cheguei, cheguei com mais um vlog Sábado, dia 19 de novembro E vamos que vamos pra mais um vlog Porque estamos no Vlogando Sem Parar Passar um batonzinho, né amor? Isso que ninguém merece Calma essa boca seca Sem nenhuma cor Pra vocês Esse aqui é o Pink Blade da MAC É um dos meus favoritos, ó Tanto é que ele já tá quase no final Ele é bem básico Chegou alguém aqui, ó Vocês tão vendo ali, ó Tem alguém que veio ver o que tá acontecendo aqui O que é essa gritaria toda? Oi amor! Oi! Oi, vem cá! Vem cá, que cheirosa! Dá oi pras meninas Oi! Oi! Bom dia! Bom dia! Vamos que vamos pra mais um vlog? Vamos! Então vamos! E eu já acordei me arrumando Porque sei lá Sábado tem essa vibe, né? Da gente ficar toda Meio que arrumadinha Pronto Esperando alguma coisa E aí eu tô com essa blusinha Essa t-shirt Que eu gosto muito Porque ela tem esse nome Love Ela é preta Eu amo t-shirt preto Acho básica E ela tem essa fenda aqui, ó Essa aberturona enorme Que aí eu acabo usando esse topzinho aqui Pra não ficar tão pelada, né? Aí coloquei meu short jeans Básico Basiquito E esse tênis aqui Que não está saindo dos meus pés Esses últimos tempos Porque ele é quente de colo Porque ele é confortável Porque eu amo muito tudo isso E estamos aqui agora No supermercado G Barbosa E tô fazendo uma das coisas Que eu tinha programado Fazer nesse sábado Nós estamos atrás de um Como é que fala, gente? Acho que é cooktop Cooktop E me disseram que aqui Tinha uma promoção maravilhosa E olha isso, ó Realmente Está de 399 Cooktop É Cooktop, gente Eu não sei Eu acho que você fala assim E a marca A marca, a marca É essa ficha Ó, deixa eu mostrar pra vocês Esse cooktop aqui E sabe por que eu tô atrás de um cooktop? Porque finalmente eu voltei à minha cozinha Eu ganhei daquele moço ali A minha cozinha E aí eles já tem que mandar cortar o mármore E tal direitinho E eles querem saber as medidas do cooktop Então a gente tem que resolver isso hoje Ainda hoje O cooktop que a gente vai comprar Que provavelmente é esse Que tá na promoção Claro, né? Porque sou dessas que não percam a promoção E pra ele ver o tamanho do cooktop Cortar a pedra direitinho Então é isso que a gente tá resolvendo aqui E eu tô toda blogueirinha Gravando no meio do mercado Todo mundo olhando Essa menina é, ó Doida Trabalheira, meu Deus do céu Eu não sabia que pra ter uma cozinha Sob medida Era tanta coisa envolvida, sabe? Quando a gente pensou Não, vamos fazer uma cozinha Achei que era só ir lá Nos móveis sob medidas Comendar a cozinha e pronto Mas aí vem O mármore Que tem que mandar fazer, né? Porque a bancada de mármore Já é totalmente à parte Da cozinha Aí a gente foi no mármore Chegou lá no mármore Ele chegou e perguntou Qual as medidas do cooktop Qual a medida da pia Da cuba De tanta coisa Daí assim A gente descobriu Que tinha mais uma função a fazer Que era comprar a cuba da pia E o cooktop Aí tá Hoje compramos o cooktop Compramos a cuba E aí achamos Não, chega Ufa Arrasamos Tá tudo certo Vamos lá no pessoal do mármore Passar as medidas Ai meu Deus, gente A Miúcha tá enlouquecendo aqui Miúcha, eu tô conversando com as meninas Vamos fazer silêncio Enfim, vamos lá Então a gente foi lá no mármore, né? Pra passar as medidas E chegamos lá Ela perguntou Vocês já tem o pedreiro? Vocês já mandaram cortar o metalão? Eu... Nossa senhora, gente Surgiu tanta coisa Daí ela perguntou Já cortaram o metalão? Já estão com o pedreiro? Ai meu Deus do céu Gente, sério Dá vontade de desistir Aí a gente passou aqui A metade do sábado Na rua Eu tô exausta Meu cabelo suou Porque tá o maior calor Tá o maior abafamento Assim, hoje Tá muito típico de dia Que vai chover Porque dá aquele abafamento Aquela umidade, sabe? Então tô toda suada Tô toda peguenta E a gente rodou E foi atrás de lugar Pra encomendar o ferro Pra cortar Pedreiro Sai me ligando pra um Pra outro Nossa, que trabalheira Pra ter uma cozinha Então se você não é dona de casa Se você nunca precisou passar por isso Eu já vou te avisando Amiga Se planeja Mas se planeja muito Porque se você é dessa Sem noção que nem eu E acha que é só comprar A cozinha Os móveis Não é não Você tá muito enganada Infelizmente Ai meu Deus do céu Bom mesmo é ser assim Criança, né? Bom mesmo é ser criança O que que vem na cabecinha Da criança, né? Brincar Brincar Se divertir Né meu amor? Né meu anjo? É por isso que eu Assim, gente Eu nunca pretendo perder A minha alma de criança Sabe? Porque isso é muito bom Independente da idade Que a gente tem Ser criança é bom demais Esquecer um pouquinho De todas as atribuições Dos problemas E é sábado Agora a gente vai curtir O sábado Finalmente Temos o convite de almoço No sítio De seu Gildasio Que é o sogro Da minha melhor amiga E vamos que vamos Porque tem churrasco Tem churrasco Cheguei, cheguei No sítio mais top De sarrinha Ô gente Eu amo muito esse sítio Já agradeci ele Se ajudar Porque eu amo vir aqui Tipo assim Não pela beleza do lugar Que é muito bonito E nem pela estética Mas é que tipo Tem uma vibe bem legal Aqui tipo Vibe de fim de semana Vibe positiva As pessoas são positivas E a piscina tá ali A Luna tá louca pra entrar Mas a Luna Não gosta de fazer nada Sozinha Aí ela fica Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Mas eu não sou muito fã de piscina não Não sei vocês Não sou muito fã de piscina Eu fico pensando no meu cabelo Que pode ficar verde Que vai desbotar E que depois eu vou ter que lavar Eu fico cheia de preguiça Cheia de preguiça É que tá cheio dessas plantinhas aqui E a minha amiga tá correndo ali Ela disse Não me mostra que eu tô feia Mentira, mentira pura Aí meu amor já tá ali na churrasqueira Arrumando as coisas ali Por ali Cortando carne E a Luna tá Que Oi meu amor Você quer tomar banho de piscina Com a mamãe é? Quer? E mamãe toma de que? De roupa? De blusa Ai meu Deus Será? Gente olha o tamanho desse cachorro É a Xena Xena Oi Xena Ela fica toda felizinha Quando chega alguém Ó Gente Situação constrangedora Ninguém mexe a mão na minha mochila Que diabo tem nessa mochila? Nem eu sei Agora eu quero saber A mulher desconfiada agora Vai chegar em casa Ó a cara da pessoa O que que tem nessa mochila? Ei A Thaís Joga no meu telefone Ó Tô tocando Eu uso assim Três horas da manhã Ó Parecendo Ai o que que você tava fazendo acordado? Não deu nada pra ninguém Graças a Deus Tá aparecendo meu precioso Sim Três horas da manhã Quem é? Bota a luz Bota a luz Bota a internet Voltou a internet E ai começou a fazer Essa atualizações Gente do céu Haja sítio A gente saiu do sítio lá de São Judásio E veio pra outro sítio Que é de um colega nosso Chamado Ferreira Ferreirinha E a gente veio aqui Tá rolando churrasco Já chegou no final A Luna já se enturmou Porque a Luna tem uma facilidade Cadê ela? Cadê ela? Ela tá naquela bicicleta Cadê? 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 Eu também tinha uma bicicleta pra vocês Sumiu agora Mas ela tá cheia de crianças já Na bicicleta Por aí Ó lá ó Rodando por aí Chegamos no sítio Ali, 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 ó Ó, ó Ali ela Chegamos no sítio agora à noite já Morrendo de vergonha Porque é o aniversário A galera toda A maioria já foi embora Começou aqui antes do almoço Antes do meio-dia A gente chegou assim No final da festa Mas fazer o quê, né? A piscina é uma delícia Mas eu nem gosto de piscina mesmo Então, deixa aí Cansada demais pra qualquer coisa Já vai dar dez e meia da noite Vocês acreditam? A gente prolongou bastante De sítio em sítio A Luna tomou banho em duas piscinas hoje, né, Luna? Nossa senhora Você aproveitou demais, né? Chega a estar vermelhinha, meu anjinho Olha só Você gostou do dia? Muito? Brincou com bastante criança Tomou banho em muitas piscinas Em duas, pelo menos E a Miúcha tá aqui Morrendo de saudade da gente Tadinha Encerrar o vlog com vocês Nem sei quando eu vou editar esse vídeo Porque tem muitos vídeos pra editar na frente Mas, enfim O importante é ir gravando e vlogando, né? Beijos Obrigada por terem assistido E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!